Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui no meu canal a gente tem de tudo, tem vida de comissária, tem cirurgia de lipoaspiração e tem também, obviamente, reviews e um pouco da minha vida aqui em Miami. Então o vídeo de hoje são comprinhas que eu fiz aqui nos Estados Unidos na Colt, na Kate Spade e na Michael Kors. Só que eu vou dividir esse vídeo em três, gente, porque é muita coisa mostrar pra vocês e eu gosto de qualidade. Então vou começar, gente, com o vídeo da Colt. Por quê? Porque os produtos que eu comprei da Colt, pra mim, na minha opinião, foram os mais bonitos, os mais legais, os que eu mais gosto. Então, obviamente, eu vou começar por onde eu gosto mais, né? É claro! Então vou mostrar pra vocês hoje os produtos que eu comprei da Colt. A Colt tem um site que é Colt Outlet. Lá é um outlet online, gente. Olha que babado. Vocês não precisam ir até o Outlet. É um outlet online com preços super diferenciados. A única coisa ruim é que não é sempre que tem o produto que você quer. Então você tem que entrar e ver se o que você gosta do que tem. A questão é que eu gostei quase tudo. Comprei até demais. Mas eu comprei porque eu amei e tô usando alguns. Eu tô amando muito. Alguns dos produtos que eu comprei lá já não estão mais disponíveis pra você ter emoção. Não dá pra você ir lá e comprar agora. Mas todos que estão disponíveis ou que tiveram, eu consigo o link. Eu vou deixar na descrição do vídeo se você quiser ir lá e comprar. Outra coisa, gente, alguma dessas bolsas eu comprei a mais pra levar pro Brasil. Se você quiser uma delas, quer garantir uma delas pra você, me chama lá no Direct, que quando estiver indo pro Brasil eu vou levar e vou... Estou aceitando essas encomendas pra quem quiser, tá bom? Mas se você tá vindo pros Estados Unidos e quer comprar aqui com preço dos Estados Unidos em dólar, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você entrar direto lá no site da Coach e comprar as que eu vou mostrar pra você. Mas dá uma olhada, dá uma parcela no site, gente, que eles têm muita opção de coisa mais barata. Gente, eu vou começar com a bolsa que eu mais tô amando ever. Eu tô amando essa bolsa aqui da Coach, obviamente, que ela é bem mole, tá vendo? Então quando você põe aqui assim do lado, ela não fica aquela coisa dura, sabe? Ela fica uma coisa bem tranquila, olha só. Que coisa mais linda. Então assim, tá vazia, né? Mas aí quando você põe casaco, põe celular, põe álcool em gel, põe maquiagem, põe o que você quiser. Eu tô amando muito essa bolsa. Vou mostrar ela aí na íntegra com os detalhes pra vocês. Olha, essa bolsa maravilhosa. Ela é um tamanho maravilhoso. Pra mim, ela lembra mais ou menos a Neverfull da Louis Vuitton, sabe? Claro que o preço não se compara, mas é o mesmo estilo e a capacidade. Ó, aqui na frente tem o Coach em alto relevo, tem a tag em couro, escrito Coach. A maioria das bolsas da Coach tem. Bem grandinha, espaçosa. Aqui em cima, aqui dentro, na verdade, tem o ímã. E ele é legal. Eu sofri aqui pra pôr no vídeo, gente, mas ele é automático. Tipo, você coloca ele no ombro e ele gruda sozinho. Não é aquela coisa que você tem que colocar. E viu, ó, a dificuldade pra abrir é bem firme. Então eu acho legal isso também, né? Que ajuda a proteger o que tem dentro. Tem esse bolso, só esse bolso, com a etiqueta ali de couro, também com o nome da Coach. E aqui dentro também tem o símbolo da Coach em alto relevo. E eu não, satisfeita, né, ainda comprei a carteira combinando, porque eu sou dessas. E essa estampa, gente, tem vários modelos de carteira. Eu gosto dessas de zíper, que é legal que você põe o celular aí dentro, né? Põe no punho e também pode levar só a carteira. Essa tem aqui já meus cartões, tem o porta-cartão. Aliás, essa nem sei se cabe o iPhone 11, mas a ideia é deixar na bolsa mesmo. Linda, né? Olha esse conjuntinho. Maravilhosa. Maravilhosa. Gostei muito, muito dessa bolsa. Palma toda obra. Bom, como vocês puderam ver, eu comprei a bolsa, né? E comprei a carteira, né, da bolsa. Eu gosto de carteira assim, gente, porque daí tudo que pôr aqui dentro do zíper fica, né? Aí você só fecha. E olha, gente, essa estampa tá uma coisa assim de outro mundo. Eu me apaixonei por essa estampa, porque eu sou meio de flor assim, sabe? Eu adoro flor. Olha que coisa mais linda. Essa bolsa, vamos lá para os valores, né? Essa bolsa, gente, ela estava valendo 378 dólares. Isso mesmo, 378 dólares. Eu comprei ela, gente, com 63% de desconto. Tô consultando aqui no meu computador. Eu paguei 139 dólares nessa bolsa maravilhosa. A carteira, a carteira estava 150 dólares, o preço dela de mercado, e eu paguei 52,50 nessa carteira, com 65% de desconto. Tá? Então fica aí para você a dica. Essa ainda tem no estoque, pelo menos até eu gravar esse vídeo tem no estoque. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Próxima bolsa maravilhosa. Essa foi uma das preferidas do meu marido, que quando ele viu, ele foi opinar e ele falou, nossa, essa é bonita. Que é esta daqui, gente. Olha que bolsa babado. Olha essa bolsa, que coisa mais maravilhosa. Tá? Eu vou mostrar na íntegra para vocês agora os detalhes dela. Uma das preferidas também. Olha esse vermelho super vívido, esse marrom escuro. Achei que ficou uma combinação maravilhosa. Cheia dos detalhes. Olha que linda. Chiquérrima. Então a gente tem aqui o zíper principal, né? E eu quero que vocês consigam ver, se vocês conseguem ver o tamanho da bolsa. Olha que linda. Ela é vermelha por dentro. E ela tem um bolso, tem a etiquetinha, né? Que vem junto. O caderno de instruções de como cuidar. Tem o bolso lateral com zíper. Tem o tag ali que eu estou mexendo também, ó. Tem um bolsinho lateral. Que é bem legal, muito prático. Com esses bolsos lá de fora, né? Legal aqui também que a alça sai. Olha que legal. Super prático, fácil de tirar. Você pode carregar ela sem essa alça, que ela é bem grande. Boa, mas é grande. A tag ali que eu falei. Vermelha, de couro, escrito coach. O coach também símbolo em alto relevo. Olha ela sem a alça. Gente, que coisa mais fofa. So cute. Muito linda. Olha, a gente alça aqui, ó. Tem a regulagem. Várias opções de regulagem. Já até regulei pra mim, que sou alta. Essa bolsa, gente. Vou colocar tudo na tela pra vocês. Ela estava no valor de 328 dólares. Eu paguei 61% de desconto. Paguei 129 dólares nessa bolsa. E tem na cor branca também, tá? Pelo menos hoje no estoque tem essa e tem branca. Quando eu comprei, tinha mais opções. Mas ainda tem... Inclusive tinha saído do estoque essa cor minha aqui, né? Dessa vermelha com esse marrom escuro. E voltou agora esse marrom escuro com a branca. A branca também é maravilhosa, gente. Eu amei muito, porque ela é bem durinha, mas também ela é mole, tá vendo? Ela não é aquela coisa dura, dura. Então, gente, tem pra todo o gosto do estilo. Eu amei muito. E os detalhes da coach, gente? Olha, a sensação de primeira. Eu amo muito isso. Vamos pra próxima bolsa. A próxima bolsa é xodózinho, gente. Olha isso aqui. Olha essa bolsa. Primeiro que eu amo cor-de-rosa. Quem me conhece sabe que eu amo cor-de-rosa. E aí a gente tem a estampa da coach aqui, bem clarinha, com coraçõezinhos cor-de-rosa. Alça cor-de-rosa, gente. Tipo, eu amei num nível. E ela é crossbody, né? Então ela põe de lado assim. E aqui cabe celular, o iPhone grande. Vou mostrar pra vocês eu colocando. Carteira, cabe o álcool, cabe a máscara. E você joga assim na lateral. E ela é bafônica sucesso. Vou mostrar aí os detalhes pra vocês. Olha que fofura. Lindinha demais, gente. Os detalhes dessa bolsa são incríveis. Ela é pequenininha, prática. Mas é ótimo. Tem esse bolsinho aqui fora. Olha que maravilhoso. Precisa por qualquer coisinha aí. Olha, é o símbolo em alto relevo, né? Como sempre, isso não perde a qualidade. Os detalhezinhos. E, gente, cabe muita coisa dentro aqui. Não dá pra ver. Porque a luz não dá muito. Mas eu vou pegar aqui meu iPhone. E vou mostrar pra vocês. Que eu tenho aquele 11, sei lá, 11 Max Pro. Que é enorme. É um tijolão, né? Esse iPhone. E, ó. Cabe o iPhone. Cabe batom. E cabe um monte de coisa aí dentro ainda. Máscara, gel. Eu tenho a tag. Escrita coach em rosa clarinha. E a alça reguladora. Ela não sai, viu, gente? Porque ela é crossbody mesmo a bolsa. Mas tem a alça reguladora. Quando eu comprei essa daqui, gente, tinham três cores diferentes. Hoje, no estoque, não tem mais essa minha aqui. Pelo menos, a última vez que eu vi foi ontem. Não tinha mais essa estampa. Mas, gente, vai e volta, assim, do site com bastante frequência. Então, o link que eu vou colocar aqui é pras outras estampas, tá? Mas aí, se tiver essa, aparece lá também, tá? Essa daqui, gente, já tava... O preço original dela era 228 dólares. Eu paguei 91,20 dólares. Eu tive 60% de desconto nessa compra. Eu vou deixar aí pra vocês as outras duas cores que tem no estoque. Que é a branca com marrom, com florzinha cor de rosa também. E a toda rosa. Gente, sério. As três são maravilhosas. A vontade de ter as três, sabe? É aquela bolsa, sabe? De todo dia, pra você sair com coisa pouca discreta. E, ao mesmo tempo, tá na moda e tá fashion. Eu amei demais. Vamos agora pra uma bolsa, gente. Que eu não sei quanto que eu vou usar ela. Ela, assim... Ela é maravilhosa. Quando eu vi ela no site, eu já me apaixonei num nível. Que eu falei, eu preciso dessa bolsa. Ela não foi muito barata, tá? Só que ela é o carro forte. É o carro chefe da Coach. Porque é a Dempsey que eles falam. Que é essa daqui, gente. Olha essa bolsa. Essa bolsa, ela é, tipo... Não sei se... É bem de gosto, né? É por isso que eu acho legal mostrar. Eu sou apaixonada, assim... Essa bolsa é maravilhosa. Eu nunca usei. Eu acabei de tirar ela da embalagem. Já foi a última a chegar. E ela, assim... Vou mostrar na íntegra... Ih! Na íntegra, todos os detalhes pra vocês. Depois a gente conversa de novo. Agora é a vez dessa bolsa maravilhosa. Que eu não vejo a hora dessa pandemia melhorar pra eu usar. Que linda! Olha isso, ó. Que bolsa mais maravilhosa. Ela tem toda uma estrutura. Vocês viram que ela não é toda molenga? E ela é de tecido. Não é igual as outras que é... Print, né? É tecido. E aqui embaixo tem os negocinhos, os pezinhos, né? Pra ela ficar em pé, bonitinha, na mesa, sem cair. Dentro é enorme, obviamente. Tem esse bolso. Tem o outro bolso, um em cada lado. Tem também o manualzinho. E, ó, você tem até etiqueta essa que chegou a pouco, né? 398 dólares. Quase 400 dólares, né? Ela tem o ímã também pra fechar. E olha como fica linda. Maravilhosa. Eu estou apaixonada nesse detalhe. Nesses detalhes dessa bolsa. Por isso que você vê que ela é mais cara, né? Ela tem uns detalhes, um acabamento. Fora que é tecido, né? Ó também a tag escrito coach ali, rosinha. Linda, perfeita. Gente, vocês viram os detalhes dessa bolsa aqui, babadeira? Ela é demais, maravilhosa. Não, cabe em tudo, gente. É um tamanho perfeito, assim. Você entra no local causando já com uma bolsa, assim, maravilhosa. E, claro, que teria que ter rosa, né? Eu tinha visto na internet um modelo dessa que era escuro, com todo rosa aqui, gente. Que era o meu sonho, aquele modelo. Mas não achei no outlet. Fiquei procurando, procurando. Não achei. Acabei desistindo e comprando essa, que também é maravilhosa. E ela, gente, é tipo uma tote também, mas ela... Olha isso, como fica linda no... Assim, gente, lá, né? No ombro. Olha a altura dela. Maravilhosa. Essa bolsa, como eu falei pra vocês, ela não foi uma das mais baratas. Mas eu fiz uma loucura. Ela estava custando 398 dólares. Algumas que ainda tem etiqueta, acho que eu mostrei aí, né? E eu tive 60% de desconto. Eu não, né? No site do Coach Outlet, estava com 60% de desconto. Eu paguei 159,20. E tem mais três opções de cores. Não sei se vocês viram. Vou mostrar pra vocês as outras opções. Mas vira e mexe, muda isso também. Então é isso, gente. Essa bolsa maravilhosa aqui. Agora, a última bolsa da Coach, que é uma clássica, né? Que é essa pequenininha aqui. Maravilhosa. Crossbody também. Mas essa aqui sai a alça. E ela, assim, é bolsa pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Você colocar qualquer coisa. Não precisa nem falar, né? Dá uma olhada nos detalhes. Xodózinho. Crossbody também. Olha que linda. Ai, gente, como eu gosto dessa estampa marrom mais escura da Coach. A tag, um preto da Coach. Como a maioria das bolsas. Acho que todas deles tem. Lado de fora tem uma abertura. Que também, né? Dá um toque essa abertura. Bonito, né? Tá vendo o design? Como é bonito. Vamos olhar dentro. A gente tem... É imã. Vocês viram na abertura de imã. Muito prático. Tem essa entradinha aqui na frente. Antes, né? De abrir a bolsa e depois na bolsa. Olha, veludo dentro. Tá vendo? A qualidade. As originais vêm tudo com manual. De como cuidar da bolsa. E fecha ali no imã. Ela alça, sai também. Olha a qualidade. Sai. Fica a coisa mais fofa. Você pode carregar ela só na mão, assim, ó. Arruma aqui essa tag brejeira. Olha como fica fofo e bonitinho. Tem várias cores, gente. Vou mostrar pra vocês ainda. Várias cores. A alça regulável. Olha a qualidade. Muito bom material. Bom, essa bolsa, gente. O valor inicial de 328 dólares. Porque ela é bem clássica da Colt. E tem inúmeras cores, gente. Inúmeras cores. Eu gosto desse marrom com o símbolo da Colt. Acho bem legal. Mas tem inúmeras cores. Vou mostrar tudo pra vocês. E agora, no site, ela está com 67% de desconto. Tá valendo... Você paga 109 dólares. Mas quando eu comprei... Vou mostrar pra vocês aí. Eu paguei 99 dólares. Eu paguei ainda mais barato. Porque eu peguei um valor mais diferenciado. Agora, vamos para os sapatos. Comprei três sapatos na Colt. Que eu estou simplesmente apaixonada. O primeiro sapato que eu comprei foi uma sandália. Ela chama Geri Sandal with Love. Porque tem o nome do Love aqui. Que é agora a coleção nova da Colt. Tudo tem esse Love. Inclusive, bolsa. Bolsa, carteira. Está com esse Love escrito aqui, sabe? E olha o detalhe dessa sandália. Bom, vou mostrar pra vocês na íntegra. Sério, gente. Eu já usei algumas vezes esse chinelinho. Essa rasteirinha. E eu amo muito. Eu achei que essa borracha de cima ia me machucar. Mas não machucou. Nunca machucou. Couro. Você vê que é couro. Você vê o acabamento. É tudo muito... O detalhe é muito bonito. Linda. Linda, linda, linda. Esse rosa está maravilhoso. Pena que não tem mais no estoque. Só tem a azul agora no estoque pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Mas vou deixar o link, hein? Eu calço, gente, o número 11. Que é o maior número de mulher aqui nos Estados Unidos. Comparado no Brasil, seria 41. Mais ou menos 42. Eu sou bem pesuda, gente. Meu pé é enorme. E eu fiquei com medo de comprar e não servir. Porque não tem como devolver, tá? Tudo disso não tem como devolver. É tudo final... A menos que você tenha algum defeito. Se tiver algum defeito, você consegue devolver. Mas se é porque você não gostou, não serviu, o problema é seu. Então, mas serviu direitinho, né, gente? Serviu perfeito. Aí, o que eu comprei também, gente, foi o Slipper. Que é o Mully, né? Esse ficou... Eu achei que ficou um pouquinho justo na lateral. E ficou um pouquinho atrás. Só que como ele é novo, eu acho que ele vai dar uma maciada, uma amolecida, né? E aí pode ser que meu pé entre melhor. Vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu vou falar do preço dessa aqui, né? Que eu já tava esquecendo. Essa daqui, o preço inicial dela, gente, o preço de venda, é 100 dólares. Essa aqui, essa sandalinha, essa rasteira, custa 100 dólares. Não tem mais a rosa no site. Tem a azul. E eu vou mostrar pra vocês e vou deixar o link da azul aqui embaixo. E 100 dólares, com 60% de desconto, eu paguei 40 dólares. Gente, 200 reais, 250 reais. Gente, convenhamos que qualquer sandalinha da Arezzo custa isso, tá? Então, pra mim, foi 40. Pra vocês, seria 200, 250. Mas aí, depende do quanto vocês estão dispostos a gastar. Porque, além de tudo, é super confortável. E assim, eu usei já umas três vezes, gente. Olha, sério, não tem do que reclamar. Isso não tem preço. Bom, agora eu tô aqui com a caixa do Mulho. Olha como a caixa é boazinha, gente. Vem durinha, ó. Essa caixa é ótima. Eu adoro caixa, gente. Eu sou colecionadora de caixa. Aí, o que acontece? Esse daqui, eu só abri e experimentei, ó. Tá na caixa ainda. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele é maravilhoso. Chiquérrimo. Gente, chiquérrimo. Olha isso aqui. Chiquérrimo. Vou mostrar os detalhes pra vocês. Queridinho da vez. Esse aqui vai ser queridinho, com certeza. Ainda não tive a oportunidade de usar. Mas olhem os detalhes dele. Olha o acabamento, a costura. Tá escrito, né, o coach ali. Novinho, né? Não usei ainda. Tem um saltinho bem pequenininho, mas o suficiente é tecido, tá? Olha o detalhe. Como a qualidade, como é bem feito. Por isso que é bom quando você paga com gosto, sabe? Coisa assim, porque você vê que tem qualidade. E, ó, acompanha-me lá no meu Instagram, gente, que eu vou contando pra vocês se tá durando, se vai estragar, que tem que ver se dura, né? Mas tu parenta que sim. Tecido ótimo. Olha que coisa mais fofa esse conjuntinho. Esse molho maravilhoso. Quando eu comprei ele, gente, tinha o mais clarinho. E eu tava doida pro mais clarinho. Mas como eu já falei que é o calço número 11 e é 11, 11, 11, eu não tive opção porque não tinha numeração. Fiquei muito chateada. Aí depois eu vi que o escuro também entrou na promoção. O escuro não, porque tem mais um escuro. Tem o preto também, que é quase preto. Um arrom bem escuro. E eu falei, quer saber, esse também combina com tudo. Eu vou ver esse daí. Esse tava avaliado em 198 dólares. É quase o dobro do preço da rasteirinha, né? Mas convenhamos. Tem tecido, ele é um pouco mais elaborado. E tá com 60% de desconto no valor de 79,20. Esse molho aqui que, gente, olha a costura. Bom, vocês viram aí, né? Ficou falando como se vocês não tivessem visto ainda. Esse aqui, como eu já falei pra vocês, eu amo rosa. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu achei que ele não é tão largo. Assim, meu pé não fica tão à vontade. Ele é um pouquinho apertado. Não chega a apertar, mas eu vejo que ele não tem espaço. Ele entra total. Mas como o tênis é novo, eu creio que vai dar uma laciada. O que eu achei legal também, gente, é que vem com o cadarço da cor neutra, né? Cru. Se você não quiser, é o cadarço rosa. Dá uma olhada aí os detalhes dele. Perfeito. Perfeito. É bem de gosto mesmo, mas eu acho perfeito essa combinação. De cor. Tá linda. Esse marrom clarinho nude, com esse tom desse rosa envelhecido. Olha embaixo dele, que lindo, gente. Até, ó, vocês viram? Tem até a carruagem deles lá, impressa embaixo da cor. Tinha muito babado. Ó, meio veludinho em cima. E tem o tecido também. Tecido e veludinho em cima. Ó, o veludinho, né? Tem tanto veludinho como sem ser veludinho. Ó o detalhe do tecido, ó. E do cadarço, né? O cadarço creme, se você tá cansado. O rosa, ou acho que é too much o rosa, você põe um cadarço creme. Maravilhoso. Esse tênis, gente, tem de várias cores. Tem vermelho, tem o escuro. Assim, maravilhoso. Esse tênis, o preço dele é 228 dólares. É bem carinho mesmo. Mas, com 60% de desconto, ele vai pra 91,20. Que é, normalmente, o preço que eu pago nos tênis da fila Adidas aqui. É, deu uma até baixadinha, assim. Mas, aquele Adidas Superstar era esse preço. 80, 85 dólares. O fila que eu comprei de Animal Print, paguei, acho que, 90 dólares também. Então, ficou o preço de um sapato mais acessível, por esse tipo de sapato maravilhoso que vocês acabaram de ver o detalhe. Gente, falei muito, mostrei muito, mas eu tava muito ansiosa pra mostrar isso pra vocês e compartilhar, porque eu não gosto de guardar tudo isso só pra mim. Espero que tenham gostado. E o próximo vídeo, eu vou mostrar as bolsas da Michael Kors e da Kate Spade, tá bom? Me aguarde. E até o próximo vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo.